Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal e no vídeo de hoje, quarta-feira, primeiro dia que eu cheguei em Vegas, hoje mesmo, na madrugada, vamos para o SEMA e olha o hotel que eu estou ficando, olha o que nós temos aqui em frente, não tem nada melhor do que isso, então vamos pegar um café, vamos achar meu amigo que eu acabei esquecendo de pegar a máscara, que eu tive que voltar no quarto, porque aqui eu acho que ainda está obrigado a usar máscara, então deixa eu achar, ah, meu amigo está ali na fila, show de bola, então deixa eu falar com ele. Acabamos de chegar no Convention Center aqui, está gigante o evento, gigante, passei na entrada principal galera, está parecendo que tem drift ali no estacionamento da entrada principal, porque eu não consegui ver os carros fazendo drift, mas eu consegui escutar e principalmente eu consegui ver a fumaça, então surreal, olha aqui, acabou, o Uber acabou de me deixar aqui no estacionamento, eu estou indo porque eu tenho que ir numa sala para poder buscar as credenciais para poder estar gravando dentro do Convention Center. E aqui estamos para poder pegar o badge, para poder entrar no evento, gigante galera, isso aqui é só a área de registrar, fenomenal demais. Olha isso daqui galera, tem um Mustang GT 500 ali ó, fazendo drift, Mustang verde, que surreal, caramba, isso é um mundo galera, um verdadeiro mundo, olha as picapes aqui embaixo, M3 nova G80 Fire Orange, toda modificada, caraca. Galera, não sei nem o que falar, mas é muito fantástico isso daqui, muito fantástico mesmo. Então vamos dar uma olhada em tudo e simplesmente realmente muito grato de poder estar compartilhando isso com vocês. E aqui já entramos numa parte do Convention Center, então nós temos já a parte da Lexus aqui, olha que animal, aqui nós temos uma Lexus LX 570 puxando um carro, hi, how are you? Puxando aqui um RSF de corrida, com os pneus e tudo, então você tem pneu de chuva, você tem pneu slick, eu particularmente acho esse pneu aqui lindo demais galera, o sidewall dele né, realmente de corrida, que monstro, que surreal, legal demais de ver isso, e aqui nós temos um AES todo modificado ó, muito show, muito show de ver, simplesmente surreal, surreal isso daqui, é show demais né, você tá com o seu Lexus e tá puxando um Lexus de corrida, trailer também, parece hidráulico, então parece que isso daqui na verdade ele abaixa, ele não precisa nem de rampa, é o que me parece ó, que surreal, lindo, 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 que fenômeno, e aqui vendendo mala, roupa, olha esse Lexus aqui galera, que surreal, agora a combinação, combinação de cor eles estão indo bem agressivo né, mas olha o para-choque, olha a traseira, olha isso aqui de fibra de carbono galera, escavamento de titânio, da Apex, roda daí de van, baixou, tá baixinho, parece que, caramba tá com freio de cerâmica galera, que fenômeno, isso aqui é freio de cerâmica, animal demais, banco, banco, concha, da Recaro, acho que é o mesmo banco que o Jacaré colocou no RS5 dele, muito fenomenal, agora eu nunca, não sabia que esse IS tinha opção de freio de cerâmica, mas aparentemente agora tem ó, lindo, 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 e olha esse daqui, olha a roda desse, da Rotiform aqui, todo fechado, que diferente, caraca, bem diferente mesmo, olha os bancos de carbono galera, aqui dentro, surreal, surreal demais, muito lindo, vamos ver mais o que nós temos, aqui continuando, nós temos um 911 aqui, olha que lindo que tá esse carro, e essa marca aqui é de radiador, então, eu já, é bem grande, bem grande mesmo, olha que lindo, que show, esse 911 aqui, mais baixo, freio da Stop & Tech, essa roda, é uma roda duas peças, você vê que tem o, os parafusos estão aqui dentro, olha o interior do carro galera, olha o interior desse carro, e o mais incrível é que eu acho que na verdade eles quiseram fazer imitando, imitando aquela marca de bolsa, né, então, acho que deve ser o mesmo tecido, né, então, muito legal, muito legal mesmo, então, tecido da Goiá, aqui nesse 911, banco de fibra de carbono, câmbio sequencial, legal, que lindo, Alcântor aqui no painel, lindo, 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 lindo aqui, tecido continuando, fibra de carbono, na traseira do carro, caramba, olha isso daqui, olha o escapamento, que surreal, legal, uma obra de arte, ele mudou tudo, então, coletor, tudo diferente do carro, que obra de arte, que obra de arte, muito legal, muito legal mesmo, vamos continuar aqui, porque eu tô, eu tô mais perdido que segue em tiroteio, porque é muita coisa, é muita coisa absurda, muita coisa fenomenal, então, vamos lá, aqui nós temos, o que é que nós temos mais aqui? Ali da Barry Jackson, vou ali, com certeza, aqui nós temos Up Rev, ah, basicamente eles fazem tune nos carros, opa, chegando ali na, nossa senhora, aquele booth ali, é pra mim um dos escapamentos mais absurdos que se tem hoje em dia, para os carros italianos, aqui nós temos um 370Z, lindo, que tá amarelo, muito bonito mesmo, com a roda certinha, que coisa, que coisa bonita, muito lindo, muito lindo mesmo, e aqui nós vamos, pra mim, esses escapamentos mais bonitos que eles estão fazendo hoje em dia, que é a Guintani, pra, esse daqui, ó, é simplesmente o SVJ mais absurdo, né, se eu não me engano, esse daqui é o que tem 2.000 cavalos, sabe, então, um monstro de carro, olha que lindo, olha a altura dele, sabe, olha a perfeição desse carro, preto, preto fosco, tão surreal de se ver, e ficou legal o contraste do preto fosco com preto brilhante, sabe, muito lindo, muito lindo mesmo, trocou as rodas, então, usou as rodas com o cubo da Dimeg, que é de fibra de carbono, ó, lindo, freio de cerâmica gigante, né, que já vem no carro, o centro, né, vermelho, a altura do carro tá perfeito, né, eu imagino que ele esteja usando as molas da Novitec, então, lindo, 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 que isso é, vamos ver o tamanho do pneu da traseira dessa, desse carro, 355, caramba, que lindo, olha o ângulo desse carro, olha a altura aqui, tá, que fenômeno, maravilhoso, simplesmente maravilhoso, difusor todo em fibra de carbono, sabe, e esse difusor não parece o original do carro até, parece que foi modificado, que lindo, que isso é o Juventus Real, eles tiraram a tampa do motor aqui, né, então, aqui tá a tampa, deixa eu ver, esse aqui, eu acredito que seja o biturbo, então, aqui eu vejo que eles trocaram os airbox do carro, né, agora tô tentando entender onde que tá, onde que tá, olha aqui o tamanho da turbina, galera, de cada turbina, então, uma turbina aqui e outra turbina aqui, e vou lhe enganar não, a turbina é gigantesca, então, é exatamente esse, então, 2 mil cavalos só, que lindo, né, que lindo escapamento do carro, que monstro, obra de arte, realmente uma obra de arte, então, um carro biturbo e, além de lindo, faz um barulho fenomenal, sabe, que surreal, que surreal mesmo, esse aqui tem até os bancos confortáveis, muito lindo, muito lindo, e aqui nós temos nada mais, nada menos do que uma outra Lamborghini, mas essa é uma Huracan Evo, pelo para-choque é uma Evo, né, então, essa daqui é uma Evo tração nas quatro, também, pelo para-choque, é o que me parece, pneu Toyo, o Proxer, né, então, R888, sabemos já que o negócio é sério, a roda ali tá escrita simplesmente, ó, for competition use only, então, você vê que o negócio fica sério, o carro tá mais baixo também, toda a lateral em fibra de carbono, lindo, 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 até o banco, ele trocou, ele botou esse, esse é o banco mais leve que se tem, ó, então, deixa eu ver aqui pela frente, esse aqui é o banco mais leve que você, ó, tá um pouquinho, galera, o vidro não tá empoeirado, não, isso daqui é pedra, porque de tanto ele tá correndo atrás dos outros, então, isso aqui é pedra no vidro, isso aqui não é sujeira, acredite se quiser, sabe, eu não quero, mas é, ele tá todo cheio de pedrinha mesmo, caramba, surreal, surreal de se ver, olha a traseira, aí o pneu tá atrás, ó, é um Mick Thompson, então, Mick Thompson aqui, uma roda, olha, olha isso aqui, eu acho que deve ser aro o quê? 18? É, aro 18, ó, eu logo vi, porque ele botou uma roda bem pequena pra ele ter realmente pneu suficiente, que surreal, surreal, aí aqui também biturbo, né, pra continuar a brincadeira, por que não, né, então, aqui, olha, olha o tamanho da turbina, caramba, é uma turbina gigantesca, é, provavelmente também deve estar na carreira dos seus 1.500 cavalos também, ele colocou o spoilerzinho que não vem nesse carro, que surreal, 911 Turbo S aqui do lado, do 992, lindo, 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 trocou a roda também, tá com o pneu Mick Thompson, então, se esse carro já anda muito de fábrica, imagina agora o que ele deva estar andando, esse aqui tem o Sports Aero Package, né, então, que são, o desenho do para-choque dianteiro é diferente, então, você vê que essa lateral aqui, o meio, fica diferente, ele tá com roda, eu não sei que marca que é essa, dessa roda, mas é uma roda, me parece, me parecia da HRE, mas eu acho que não é, 10 pistões, galera, é a pinça de freio, um monstro, não tem nem o que falar, é simplesmente, olha esse carro aqui, já é um foguete de fábrica, imagina, imagina todo modificado, aqui o escapamento, esse daqui é muito difícil de ver, porque eu vou ter que me abaixar aqui embaixo, ele fez exatamente o que nós fizemos no GT2 RS 991.2, ele tirou o abafador aqui central todo e botou basicamente reto, você tá vendo a turbina ali, o blow-off valve, então ele meteu o escapamento retão mesmo, para poder fazer um barulho surreal, imagina que deva ser um místico, agora, deixa aqui embaixo desse boot, qual que vocês acharam que realmente tirou a sua atenção, para mim foi aquela aventadora SVJ, foi simplesmente surreal, achei um monstro de carro, para mim ficou lindo, 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 seria o que aqui eu escolheria, ainda mais um V12 Biturbo, eu não sei se eu teria coragem de fazer isso, mas eu imagino que deva ser 2.000 cavalos, galera, pelo que eu estava vendo são 2.000 cavalos, é surreal, surreal, muito legal, muito feliz de estar compartilhando esse vídeo aqui com vocês, fiquem ligados que eu vou estar gravando muitos vídeos aqui, e eu vou estar quebrando eles, para eles não ficarem muito longos, então fica ligado aqui no canal, podem ter certeza que vamos ter muitos vídeos aqui do SEMA, e desde já eu só tenho a agradecer a força e a audiência a todos, até o próximo vídeo, grande abraço!